Caralho viado, suspensão boa da p*** que cê tem. Vai Luca, vai tomar nas orelhas, otário! Ele tá em três rodas, tá vendo? Ele tá em três rodas, véio. Pô, desgraça! Filha da p***! Cê quer me matar ou arrombar? Rapaziada, a gente vai começar uma nova série chamada Onboard, onde a gente vai dar orelhinho dos carros com uma GoPro, mostrar pra vocês os detalhes dos carros, uns rachinhas, acelerando, fazendo drift. Hoje aqui a gente já vai gravar e vai começar o primeiro episódio com o meu amigo Alexandre Nozé. Já pegou P2, P3, P2, já pegou 500 pódios aqui. Eu ainda não peguei P1. Mas, mas, o cara está falando que ele fez isso com um carro 1.0, turbo. Automático. Preparado pela Torque 1, envelopado pela Autark, diga-se de passagem. O D1 foi você que colocou na West Zone. Na West Zone. O cara é todo o Dumb Brasil, véio. 100%. Roda era o 18, 145 cavalos, correto? 147. 147 cavalos. Então, antes da gente ir pros rachinhas, que eu sei que se pilota pra caralho, vamos fazer um tank no carro e depois a gente parte pra parte Onboard, que é a parte legal dos aceleros, fechou? Se inscreve no canal e segue o Ale, fala o Blue Mate. Mas, antes, é mais importante ainda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu preciso que você desça lá e comente pra eu saber, porque o canal vai depender do que vocês gostam. E se você gosta, a gente continua, fechou? Tamo junto e bora. Tchau, tchau, tchau. Bora lá pro primeiro Onboard. Você quer que fique o corrido fechado? É, precisa fechar o vídeo. No primeiro Onboard, eu vou começar logo com o Gol, véio. Com o Gol. Falaram que era um Golfe, quando eu entrei. Comenta lá embaixo, qual parece mais? Um Golfe ou um Gol? O cara que foi botar o número, o número não, o tempo, né, o sensor, falou, é um Golfe. Eu falei, obrigado pelo Golfe, mas é um Golfe. Pô, é tão parecido. Eu falei, obrigado. Quantos cavalos você disse que tem? Um 47. 147 de motor? De motor, de roda eu não sei. Deve ter um 130 pelo menos. Tá. Mas eu tô animando de fazer estágio 3. Já te falei sobre isso. É. Não, troca a turbina pelo menos. Estágio 4 não vai rolar, mas estágio 3 é que vai. Tem neon, nem isso também. É, o cara foi lavar o carro e cortou o fio, então só está azul. E não diminui, não aumenta o volume. Que filho da puta. Cortou o fio e já aumenta bem. Esse palho aqui é turbo, você vai ter que achar algum carro para tirar racha. Ele. Você sabe quem é, né? Sim, é o Clare. É o Luca. É. Pilota muito. Essa maré aí está berrando para a porra, velho. Porra? Para caralho. Mano, mas eu tomei um susto, velho, com a PM batendo ali. Mas não zoou. Hã? Não zoou nada. Não zoou, não zoou. Bateu no pneu. Bateu no pneu. Mano, mas fez um barulho. Eu achei que tinha estourado o eixo e tudo, porque eu vi ela, depois dela andando que cangue, sabe? Sim. Estourou o eixo. E o uso do carro é dia a dia, né? 100% dia a dia. É beberrão? Nada. É estágio 2 esse aqui? Estágio 2. E, mano, no álcool, se eu estou na estrada, eu faço uns 12, numa boa. Caralho. No D, andando de boa, piloto automático. Tem os dois tempos, né? Ele sabe beber e ele sabe ser econômico. Agora, por exemplo, pisando do jeito que eu estou, 4. Meu Deus, no álcool. No álcool. Não está muito, não. Assim. Para pisar soviético mesmo, fazer 4. Exato. O Jettas fazia 2,5 na gasolina, velho. Então. Quando acelerava, arrancado assim. Rapaziada, esse aqui é o... Esse aqui é o palinho da Outliers. Luca está no piloto. Turbão. Outliers Diver Club vai ter o evento deles e a gente vai acelerar contra eles. O foda é que esse carro é mais leve e é turbo também, né? Ele falou que eu tenho 140, 150, 140 motores. De roda, né? Não, de motores, ele falou. Ah, então está pau a pau. Tá, está pau a pau. De moto. O foda é que ele é manual, né, mano? Ser um automático vai ser foda. Então, a minha marcha ela está dando umas engasgadas ali em cima, velho. Ali, nessa curva aqui, ela bota a terceira e você tem que segurar o acelerador para ela não ir para a terceira. Já está dando desculpa no primeiro episódio da série? Fazer o quê, né? Editor, corta aí. Brincadeira, não é desculpa, não. É câmbio automático, né? Fazer o quê? Ah, não tem jeito. Não tem o que fazer, né? Eu já vi, não gravamos, foi o motivo de eu criar essa série. Foi por culpa sua, porque você deu pau num DS-E3 com o dobro de potência aqui. É verdade. Porque você tinha mais braço, não tinha mais motor, mas tinha mais braço. É verdade. Então, desculpa, Luca, mas eu aposto no Ale. O flutter dele estava bonito, hein? Nossa. Vai dar por ver. Vai dar por ver. Vai dar uma pau para um ponto zero é foda, viado. É. Bora lá, boa sorte, Ale. Eita, porra. Luquinha. O maluco é monstro também no toque. Esse racha vai ser bom demais, velho. Demos sorte no primeiro episódio. E aí, tudo que dá na reta? Tudão. Tudão. Só que eu acho que porque ele é mais leve, ele vai acabar imbicando na frente. É, eu vou deixar ele imbicar. Você vai ter que passar no braço. É, eu vou deixar ele imbicar. Olha o SID automágico. O SID tá... Engoliu o DS-3, ó. É. Nossa, engoliu gostoso, foi por dentro e passou os dois. Nossa. Que a câmera acho que não vai conseguir pegar. Não, não vai. Mas foi bonito. É, bonito foi. Olha lá, preparou. Caralho, viado. Vamos pensar um bom da f*** que você tem. Vai, Luca. Vai tomar nas orelhas, otário. Olha como o carro dele tá leve, mano. Tá leve pra caralho. Oxi. Cara, é que são desgraças faz isso, velho. Essa é aquela suspensão que a galera tá usando, da Trust? É. Ó, quem quiser eu vou deixar o Instagram deles aparecendo aí. É a suspensão que eu escolhi pra colocar no meu Civic SI. Ô, viado, esse carro tá andando pra f***, velho. Pro 1.0. E detalhe, o Luca tacou um só, né? A gente tá em dois. Tá botando combustível dele. Na curva você tá muito melhor que ele. E aí na reta ele tá com o carro bem alinhadinho. Eita p***. Lado a lado, viado. Mano, ó, ele tá em três rodas, tá vendo? Ele tá em três rodas, velho. Ô, Luca, porque suspensão dura da p*** é essa que você pôs. Caralho! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ô, viado. Toma cuidado, viado. Caralho, que meu pescoço aqui vai pro saco hoje. Mentira! Passou no braço! Agora segurar na reta vai ser f***, hein, irmão. Ok, tem como desembassar o vidro? F***, que eu tô todo torto aqui. Saiu o traseiro ali, você segurou no braço? Aham. Tá fazendo o drift, p***! Ai! A segunda na entrada. Ok, abre o vidro aqui. F***, bora aqui pra ganhar na reta. Ó, não vai dar pra vocês verem. Mas o Luquinha tá bem aqui atrás. Na reta tá f*** segurar ele, hein, mano. Bela tangente. Vem que é benga? Ô, viado, você tá louco. Seu carro pode não ser bom de reta, mas de curva faz uma curva da p***, velho. Caralho, viado, achei que você ia bater agora. Ô, desgraça! Filha da p***! Cê quer me matar, ô, arrompido? Ô, c***! Ô, c***! Tá bom? Só... Ai, caralho. Eu fui me soltar. Eu sou tetraplégico, c***! Eu esqueci. Ô, eu não sabia que você tinha vendido pano e comprado um kart, velho. Tomar no c***, mano. Esse bagulho faz uma curva da p***. Que pneu que cê tá usando? É... Hankook 22540. 18. Ah, no 18. Aí, essa é a boa de você ter um carro de rua, vamos colocar assim, preparado. Cê viu o Cliozinho indo embora ali que início? É, o Cliozinho quebrou. Quebrou. Assim, é aquele negócio, né? Aqui não tá tudo que dá, né? Temperatura já tá boa. Chegou a 114. Caralho, viado. Tomara que a gravação tenha ficado boa, mano. Que foi... Vou te falar? Foi foda, hein? Foi. A URR. Eu tô fez 46, mano. 0,3 a base. Cê fez quantos? 46,3. 0,3 abaixo do meu melhor tempo daqui dessa pista. Eu tinha feito 46,6. A disputa de vocês tá muito gostosa, velho. Irmão. Parabéns pela benga, velho. Ó, Fusqueta SI. Lancer Evolution, DS3. BMzinha, Ratinha. Mustang. Subaru, tá até o Jeep. Golf GTI. Sassá Avelinho Rosa. BMzinha Monstra. Tá up. Ei, bonita. Passou direto. Que rachinha gostoso da porra, viado. Música